Com o acordeon a tocar em fundo, quase parece que estamos em França. Mas não, estamos na Lisboa, que os franceses Gilles e Nicole escolheram para morar há dois anos. Pouco tempo para dominar a língua de Camões. O casal francês trocou os dois restaurantes que tinha em França por este, em Belém. Aqui juntam na cozinha os dois países que amam. Nós fazemos francês e português. Então, o bacalao, a morue, que nós preparamos de diferentes formas, as sardines. E nós fazemos também francês, o confit de canard, a blanquete de veau, a bavete à echalote, o que é típico da cozinha de bistrô. Em menos de 10 anos, o número de autorizações de residência concedidos a franceses para viverem em Portugal aumentou 34%. Em 2016, havia mais de 17 mil franceses registados na Embaixada. Número que Mathieu ajudou a engrossar quando, aos 26 anos, decidiu sair de França. Estávamos um pouco cansados de Paris e então decidimos nos instalar aqui em Portugal para mudar completamente de vida. Mas, afinal, a vida aqui em Lisboa é bastante intensa também quando temos um negócio. Em Portugal, os franceses fazem negócios, compram casas e fixam residência. Claramente, Portugal parece que entrou na agenda da França. Há mais de mil filiais francesas em Portugal que dão emprego a mais de 50 mil trabalhadores. E depois, há dois indicadores que são muito importantes. A França é o país que mais paga os seus trabalhadores e o país que mais cria valor na sua implantação internacional. Mas, afinal, o que é que os franceses vêem em Portugal? Depois de um mês de vacância aqui, nós entramos em Paris, nós temos tudo vendido, nós dissemos que é a destinação, nós vamos se sentir bem aqui, ele faz bom viver, os portugueses são gentis, agradáveis, o respeito do outro. Des valores que nós não temos muito em França. Acima de tudo, Portugal é visto por um país seguro, que os preços também não são demasiado caros, que os portugueses também, por norma, nós portugueses, recebemos muito bem os estrangeiros, sempre os recebemos, portanto, somos considerados um país pacífico. Portugal passou a estar na rota do investimento imobiliário. Quem o diz é o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, que tem razões para sorrir. Desde o início, sempre gostaram, ao contrário de outros cidadãos estrangeiros, de coisas que tenham alguma antiguidade, alguma traça. E hoje em dia há ativos que há meia dúzia de anos de ruas, as pessoas nem queriam lá estar, que chamavam-se ruas de baixo nível, que hoje em dia tantos cidadãos franceses recuperaram aquilo, adoram lá viver, acham pitoresco e dão valores que para nós é extraordinário. E os números falam por si em cada 10 casas vendidas a estrangeiros. No ano passado, 3 foram compradas por franceses. São os que mais compram em quase todo o país. À frente dos brasileiros, que ficam com uma em cada 5 casas vendidas a estrangeiros, e dos ingleses, que encerram o pódio, levam 11% das habitações compradas por não-residentes. E com tanto francês por Lisboa, sabe bem ouviu-los dizer que se fazem na Lapa melhores croissants do que em Paris. Principalmente por nós não sermos franceses, mas termos uma fonte de inspiração francesa, dizem que estamos bastante aptos para recriar essas produções. Todos dizem que é ótimo. E até o presidente francês, Emmanuel Macron, se rendeu à capital portuguesa. Aqui passou, no Chiado, durante a visita desta sexta-feira. E já aqui tinha passado férias no Natal de 2016. Com apenas 40 anos, é o mais jovem presidente da 5ª República Francesa. Talvez esta Lisboa seja aquela de que Amália falou um dia. Nós esperamos que agora já não é o Lisboa que nós conhecemos. E isso nos fica um pouco... Bom, estamos contentes na mesma. Adoramos a cidade, mas a verdade é que já não é a Lisboa que nós conhecemos. Claramente é uma Lisboa mais francesa. Lisboa que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa... Não sei... No francesa, tu és portuguesa, tu és só pra nós.